Música Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, sempre ao vivo, às segundas-feiras agora com você, das 20h às 21h, e hoje nós vamos falar sobre a devoção a Santa Rita, com certeza você conhece, ou se não é você mesmo, um grande devoto de Santa Rita de Cássia, Santa Rita, uma mulher muito aguerrida na fé, sempre demonstrando uma força na sua espiritualidade, e aqui em Belém, a paróquia de Santa Rita, ela agrega muitas pessoas, é uma paróquia de muita peregrinação, então a devoção de Santa Rita é muito forte aqui em Belém. Nós convidamos então duas pessoas que conhecem essa devoção, trabalho aqui em Belém, na paróquia de Santa Rita, que é o padre André Teles, o nosso conhecido, já famoso, né, padre André, que é colega aqui da Fundação Nazaré, padre André, seja bem-vindo, ele é paróquia da paróquia de Santa Rita de Cássia, e é apresentador aqui da TV Nazaré também. Padre André, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Teu, obrigado por estar aqui com você, na condição de entrevistar agora, né, então geralmente a gente está aqui entrevistando as pessoas, mas muito obrigado pelo convite, por poder falar de uma grande santa, que é Santa Rita de Cássia. Muito bem, e também estamos recebendo o Edivaldo Monteiro, que é diretor da festividade. A gente sempre convida o diretor da festividade, Edivaldo, né, saúdo você na santa, porque a festividade é sempre um grande evento, e a gente aprende muito conhecendo como é que as festividades, elas são feitas. Muito obrigado por ter vindo, seja bem-vindo à Janela Bela. Obrigado também, Teu. Padre André, falava aqui de Santa Rita, que ela agrega muitas pessoas, Santa Rita, inclusive, ela mobiliza a fé de muita gente. Quem foi Santa Rita de Cássia? Qual a importância dela para a devoção dentro da Igreja Católica? Então, Santa Rita foi uma mulher, uma jovem, que viveu no século XIV, ela nasce em 1381, numa cidadezinha chamada Roccaporena, lá hoje na Itália, de uma família piedosa. Ela cresce nessa perspectiva religiosa, absorvendo dos pais, absorvendo da família esses valores religiosos, e vai confirmar isso ao longo da sua vida, tendo, primeiramente, um desejo de poder ser religiosa, mas naquele período os pais, se não permitiam, a jovem não tinha vontade própria. E foi o que aconteceu com ela, ela querendo ser religiosa, mas os pais lhe arranjaram um casamento, e, portanto, ela foi... Primeiro ela casou? Ela casou primeiro e tal. Tanto que Santa Rita é uma santa, poderíamos assim dizer, completa. Ela foi jovem, foi mãe, esposa, viúva e religiosa. Uma coisa muito curiosa de Santa Rita, né? E ela, então, casou, e um marido profundamente violento, porque ele pertencia a uma família que tinha muitos inimigos ali, naquela realidade de Cássia, onde famílias brigavam entre si, pelo nome, pela cultura, etc. E ela, então, pertenceu a essa família, a família dos Mantini, da qual, então, o marido, com inimigos em todo o canto, provavelmente de uma personalidade muito violenta, e mesmo assim nós temos testemunhos de que ela rezou muito pela conversão no seu marido. Ela não deixou... Uma coisa de Santa Rita que é muito interessante é que Santa Rita não desobedeceu os pais. Ou seja, primeiro, ela realmente se casou, viveu profundamente o seu matrimônio, porque até mesmo no momento da morte, ela chamou pelo seu marido e chamou pelos seus filhos. Então, significa dizer que, por mais que ela tivesse convivido com uma personalidade violenta, uma personalidade difícil do seu marido, mas ela soube, com a fé tão grande que ela tinha, de, inclusive, converter o marido. Porque se tem testemunhos de que ela converteu o marido, mas, infelizmente, a causa dos vários inimigos que ele fez, ele foi assassinado. Indo de uma cidade para outra, ele foi assassinado. E, a partir daí, ela se tornou viúva. Tornando-se viúva, ela centralizou, então, nos filhos, mas os filhos queriam vingar a morte do pai. E era honra, naquele período, então, poder vingar com sangue. E, portanto, eles queriam vingar a morte do pai. E ela fez uma oração que, para nós, parece estranha, mas de uma profundidade de amadurecimento de fé muito grande. Ela disse, eu prefiro ver a morte dos meus filhos do que vê-los pecar a minha vingança. E o que acontece? Uma praga, seja naquela região, seja uma doença que se alastra, tem os seus habitantes de cárcere, e os dois filhos, de uma vez, morrem. E ela fica, então, viúva, mamãe e sozinha. E, então, ela pensa, agora eu posso entrar no convento, porque existe até hoje, inclusive, uma lei canônica, algumas congregações, em que uma mulher, por mais que ela fosse casar e se torna viúva, com permissão dos filhos ou da família, ela pode ingressar numa vida religiosa. E assim aconteceu com Santa Rita. Ela foi pedir para entrar no convento, só que, a causa da fama da família, as irmãs não queriam deixá-la entrar, porque temiam pela segurança das próprias irmãs, achando que teria represálias dentro do mosteiro. E não aceitaram. E, segundo relatos, então, milagrosamente, Santa Rita, mesmo com as portas fechadas, amanheceu no meio do claustro do convento. E qual era a congregação que ela tinha? É a congregação das Agostinianas. As Agostinianas. É, que pertence justamente hoje à congregação também, ao ramo feminino dos Agostinianos recoletos, que, inclusive, os Agostinianos que nós temos aqui, na paróquia de São José de Quiluz. Então, ela foi uma monja agostiniana. Ah, ela foi uma monja agostiniana. Monja agostiniana. E, Padre André, o que é que chamava a atenção de santidade de Santa Rita? O que é que... Quais são as características de santidade que os biógrafos acenam na época de vida de Santa Rita? Primeiramente, que Santa Rita... O próprio fato da questão, por exemplo, da estigma. Santa Rita foi uma santa estigmatizada. Uma das poucas pessoas no mundo que recebeu esse privilégio, que é um fenômeno justamente místico, sobrenatural. Ela foi uma mística. Então, ela foi uma mística, da qual ela tinha uma profunda devoção crucificada. E ela, apesar dos sofrimentos que ela viveu, sendo mãe, vendo a morte dos filhos, vendo a morte do marido, tendo sido, no primeiro momento, rejeitada no convento, entra milagrosamente no convento. Depois, no próprio convento, por exemplo, por obediência, a madre pede para que ela vá cuidar de uma videira já morta. E uma videira que, por incrível que pareça, por obediência, ela foi regar. E até hoje, essa videira ainda é viva. 600 anos e a videira ainda está viva. Lá no convento. Lá no convento, onde ela morou, lá em casa. Depois, então, as irmãs perceberam que ela teve esse privilégio, um momento místico de oração em que ela estava diante de uma imagem do crucificado. E, de repente, ela recebe uma ferida que sai da coroa de espinhos da imagem do crucificado. E ela convive por 15 anos com essa ferida. Essa ferida que depois foi comprovada na exumação que foi feita no ano de 2000, no corpo, porque o corpo de Santa Rita é incorrupto. Hoje, né? E foi comprovada, então, a tradição e a biografia antiga que se tem do estigma de uma profunda ferida óssea, o lado esquerdo da fronte, que comprova, portanto, que ela levou essa ferida na sua testa. Então, o primeiro fato do milagre, ou seja, da fama de Santidade de Santa Rita, é essa estigma que ela recebeu. Uma estigma que ela levou por 15 anos e que lhe fez sofrer ainda mais daquilo que ela sofreu ao longo da sua vida. Porque foi uma ferida que inflamou, uma ferida que exalava mal cheiro, a tal ponto que ela tem sido isolada das outras irmãs, porque a ferida exalava realmente um mau cheiro terrível. As irmãs, então, ela viveu uma vida, além de uma monja já, propriamente dita, ela viveu uma vida de solidão, ela viveu uma solidão mais intensa porque ela não pôde nem participar da vida da comunidade nos 15 últimos anos da sua vida. Muito bem. Você pode fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados, os nossos entrevistados, pelo telefone 98802-3444, aqui estou colocando para você, 98802-3444, que é o nosso WhatsApp. Você sabe que você pode fazer uma pergunta. No último bloco, a gente sempre lê as perguntas dos nossos convidados. Queria perguntar para o Edivaldo, que está organizando essa festividade. sempre me interessa saber, antes, eu sei que a festividade está aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar o folder, que é de 18 a 28 de maio, a gente vai falar daqui a pouquinho da programação, mas como é que é, Edivaldo, pensar numa festividade nesse aspecto da evangelização? Porque os párocos sempre nos falam aqui que o que mais interessa é isso, na verdade, né? Poder falar de Santa Rita, poder evangelizar, poder expressar esse aspecto da vida da Santa na atualidade. Como é que vocês pensaram esse aspecto da evangelização da festividade deste ano? Bem, bem sabe, né? Que nós projetamos essa festividade não só num período específico dela, de 18 a 28. Pensamos na conversa que tivemos com o nosso padre, nosso paroco, e pensamos que deveríamos ir mais a fundo esta evangelização. De que forma? Várias formas foram apresentadas naquele momento quando nós pensamos ouvir o nosso Santo Papa Francisco, quando ele diz para nós sairmos em missão. Então, nós estamos hoje, inclusive, as celebrações, a festividade em si, ela começa com bastante antecedência para atingir a questão desta evangelização, para que as pessoas possam realmente entender o significado desta missão que Santa Rita teve, para que as pessoas possam ter este segmento. Então, nós estamos, nós já estamos fazendo essa festividade acontecer já desde o dia do dia 2 de maio, quer dizer, que nós estamos com as missas nas empresas, nós estamos na missa em hospitais, quer dizer, nós estamos saindo em missão. Então, esta evangelização, inclusive, dia 2 de abril, que aconteceu a corrida de Rita, por que a corrida de Rita? Para que também as pessoas pudessem vir para que uma igreja promovendo um evento de corrida que nunca fez, nunca aconteceu isso, de se promover uma corrida numa paróquia e nós tivemos essa preocupação que através do esporte também nós pudéssemos evangelizar. E como as pessoas saíram de lá da nossa paróquia após este evento ter acontecido, surpresos e até mesmo afirmando, dizendo que foi uma das melhores corridas que eles participaram. quer dizer, para nós que estão na coordenação junto com a nossa equipe de coordenação, para nós é uma alegria muito grande saber que a gente não está preso apenas naqueles momentos da festividade, mas nós estamos abrindo um leque bastante grande para que as pessoas possam entender a importância desta evangelização através dos serviços que são apresentados na festividade. A equipe de vocês é composta por quantas pessoas? A equipe que nós chamamos de equipe de organização é o nosso presidente que é o paroco padre André eu no caso você me chamou até de Edivaldo obrigado por ter chamado meu nome mas geralmente a gente é conhecido pelo meio da nossa igreja em si de Edê e Ana Edê e Ana os casais em geral são chamados assim Edê e Ana que é a minha esposa que é o casal que é o casal coordenador estou sentindo falta dela aqui inclusive mas e mais como diz assim o nosso vice um casal também que é o vice coordenador mas o casal tesoureiro e mais o casal secretário essa equipe a forma a equipe organizadora agora tem os coordenadores de equipe de trabalho também que compõem é o envolvimento da paróquia como um todo todo todas as pastorais todo mundo se envolve as pastorais se envolvem nessa festividade que é sempre muito importante de Santa Rita isso é muito importante inclusive esse momento que a gente vive porque todos são envolvidos todos todas as pessoas inclusive até pessoas que não são de pastoral mas eles verem o movimento das pastorais trabalhando para este evento da festividade que eles colocam à disposição de ajudar também a evangelizar de uma forma tão simples vocês começaram a organizar quando em geral a preparação começamos a organizar desde novembro do ano passado ah é olha o tempo longo do ano passado nós começamos a organizar a festividade porque são várias situações que nós temos que fazer e como o país está passando uma situação difícil hoje está sendo difícil para nós montarmos realmente porque a gente precisa de recursos para fazer uma festividade nesse posto até porque a estrutura da própria paróquia hoje é uma estrutura muito grande fluxo de pessoas e Santa Rita está se tornando uma paróquia muito conhecida naquela área ele falava por exemplo dessas dimensões várias respondendo a pergunta da evangelização nós começamos primeiro com as evangelizações feitas nas residências ou seja peregrinação como no Cílio de Nazaré então mesmo também metodologia nós seguimos levando a imagem de Santa Rita depois nós hoje alargamos por exemplo a evangelização nas empresas ou seja onde a dimensão do trabalho com os trabalhadores funcionários de uma empresa e o que é interessante até é que indo às empresas nós nos deparamos também com os irmãos evangélicos e aí eles participam e eu aproveito esse momento nas empresas quando eu sei que tem um público não só católico mas evangélico para fazer até mesmo uma catequese relacionada ao que significa nós estarmos juntos como irmãos ali o que significa os mesmos valores cristãos e aproveitando para poder dizer também alguma coisa relacionada à imagem o que significa um santo para um católico que é aquela imagem assim por diante depois a própria dimensão de por exemplo de testemunhos de evangélicos que diziam nossa mas que interessante a vida dessa santa que interessante a vida dessa de santa rita e assim por diante depois ele falava a questão da corrida corrida foi uma coisa que nós pensamos de evangelizar no esporte temos uma pastoral do esporte na paróquia olha que interessante criamos a pastoral do esporte para que justamente no esporte porque a gente entende que o esporte é uma forma de chamar jovens de chamar pessoas que também naquele espaço da igreja além de procurar o esporte nós possamos encontrar um ambiente favorável para de repente se perguntarem aqui já é uma igreja e sendo uma igreja então já pensa alguma coisa relacionada a Deus e se ouve falar de santa rita procura saber de santa rita uma das características da corrida de rita por exemplo é que vieram vários atletas inclusive teve um grupo de atletas que se hospedou num hotel próximo à paróquia porque se inscreveu para correr eles disseram foram unânimes em dizer que uma das coisas que lhes chamou mais atenção foi a forma de como nós acolhemos porque nós preparamos uma corrida onde na verdade não foi só a corrida em si desde a preparação na acolhida oferecer um café da manhã e tudo gratuito com toda uma estrutura realmente que foi assim sem pensar em lucro mas pensar realmente na evangelização muito bom você pode fazer sua pergunta aqui para os nossos convidados de hoje pelo nosso telefone 98802-3444 98802-3444 vai para o nosso apoio cultural depois a gente vai continuar na nossa entrevista queria saber qual o recado hoje que Santa Rita tem para nós atual Santa Rita é uma santa do século XIV então você pode imaginar mas aconteceu mas Santa Rita é muito atual ela tem uma atualidade que o senhor falasse um pouco para nós sobre isso tá bom e depois queria falar sobre o santuário tem uma história aí de transformar a paróquia lá de Santa Rita de casa em um santuário já pensou? tá bom? não sai daí vive Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa uma janela aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje falando sobre a devoção a Santa Rita de Cássia cujo dia é dia 22 na próxima segunda-feira daqui a uma semana estará sendo comemorado o grande dia de Santa Rita de Cássia muita gente é devoto de Santa Rita de Cássia enfim temos uma paróquia aqui na Arquidiocese de Belém na Cidade Nova 5 no WX32 também os nossos agostinianos celebram aqui na igreja de Queluz há também uma grande devoção nos agostinianos que também celebra uma devoção a Santa Rita uma procissão enfim há muita gente que é devoto de Santa Rita de Cássia e o nosso padre André que é paroco que está aqui conosco da paróquia de Santa Rita de Cássia e o Edivaldo Monteiro que é diretor da festividade estão aqui conosco nesta noite para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre essa grande devoção e você pode fazer a sua pergunta pelo 98802 3444 que é o nosso telefone é o nosso whatsapp Padre André qual é a atualidade hoje de Santa Rita para nós? Santa Rita tem uma grande atualidade porque por incrível que pareça ela é uma santa como eu digo brincando uma santa completa e polivalente a gente pode pensar em Santa Rita de Cássia na dimensão da família portanto do matrimônio foi uma esposa Santa Rita foi uma mãe Santa Rita foi uma viúva Santa Rita foi uma religiosa então você imagina que qualquer categoria as mães se identificam com Santa Rita as esposas se identificam com Santa Rita as viúvas se identificam com Santa Rita e as religiosas também se identificam com Santa Rita uma mesma santa uma mesma santa então hoje a atualidade de Rita nos ajuda a poder pensar como Santa Rita por exemplo viveu a sua dimensão de família sendo esposa e sendo mãe hoje por exemplo quantas mulheres vivem o sofrimento de ver os seus maridos também que muitas vezes não conseguem viver aquela reciprocidade matrimonial não conseguem viver aquele amor que é próprio da vida conjugal que é próprio da espiritualidade conjugal que é próprio do fundamento daquilo que é o verdadeiro matrimônio e o que é interessante é que Santa Rita por mais que ela tivesse um marido difícil ela não desistiu dele hoje a gente tem a tendência de desistir quando a gente está diante de uma dificuldade vamos separar vamos cada um viver a sua vida ela não ela procurou na oração a forma pela qual ela poderia ajudar o seu marido foi a forma que ela encontrou e conseguiu tanto que de fato ela conseguiu a conversão do marido então hoje por exemplo na atualidade parece uma coisa muito teórica ou quem sabe até muito distante da realidade de dizer mas quer dizer que então a solução que eu tenho para o meu marido é a oração a solução que eu tenho para o meu marido é realmente não só a oração mas é a perseverança e o sentido que você dá o matrimônio naquele momento para você era o que ela naquela época podia fazer também dentro do que ela entendia era a perseverança que ela tinha a convicção que ela tinha ela era uma santa de escritos ela tem escritos de santão ela não teve escritos porque provavelmente ela foi alguém que não soube ler e escrever que era típico naquele período era só por exemplo as grandes personalidades que tinham dotes e que poderiam portanto ali viver estudar numa escola por exemplo ou até mesmo para você interessante até para ser religiosa entrar no convento você tinha que ter dote então significava dizer que ela não teve foi uma jovem que pertencia a uma família muito humilde e se vê hoje por exemplo na casa que é conservada ainda a casa materna de Santa Rita era uma casa de três compartimentos muito pequena então ali se via que não é uma casa por exemplo como hoje a gente ainda vê na Europa aquelas casas dos aristocratas daquele período casas com mais compartimentos com espaços maiores então a gente já percebe na estrutura dos ambientes de Santa Rita de onde ela viveu que ela era alguém muito humilde portanto provavelmente ela não soube o que nós sabemos hoje de Santa Rita é por meio de gravuras de pinturas que foram feitas na época e de alguns testemunhos que foram ouvidos a partir das irmãs no processo primeiro de beatificação que já iniciou um pouco tarde iniciou quase 200 anos depois em 1600 e o processo de canonização que depois se deu em 1900 e é o que nós sabemos da biografia de Rita por exemplo por meio das pinturas nós sabemos já que ela foi estigmatizada devido a uma gravura das mais antigas que existe que foi no primeiro caixão que recebeu o corpo de Rita já é pintado com a estigma na testa então significava dizer que isso já é uma prova histórica de que existia já essa grande ferida esse estigma então tudo o que nós sabemos de Santa Rita hoje não porque ela deixou escrita alguma coisa mas outros escreveram dela depois a grande fama que ela teve na própria cidade de Cássia porque os milagres foram acontecendo as pessoas iam recorrendo ao mosteiro e milagres realmente hoje comprovados e de vários devotos da época que foram escrevendo aquilo que alcançavam por intercessão de Rita então isso chamou a atenção da igreja e daí então começou o processo de beatificação e canonização a demora provavelmente se deu devido às questões de própria de família e a questão mesmo de culturais também naquele período por exemplo as famílias influentes até mesmo no próprio cardinalato família barberini que quis e insistiu o Papa de poder realmente dar início ao processo de beatificação e canonização mas a fama de santidade dela era certa de quando logo depois já até porque por exemplo na própria morte de Santa Rita a cidade inteira se diz nas biografias que já inclusive acompanhou do lado de fora a morte dela o milagre por exemplo que aconteceu comprovado também foi de que era pleno inverno 21 e 22 de maio de 1449 era inverno e era impossível que se tivesse uma flor e ela pediu para uma parente que veio vê-la uma rosa e um figo é impossível mas ela disse vai lá que vai estar lá em pleno inverno ela conseguiu aquela rosa e então por isso depois que ela tem esses inícios realmente de milagres e por que que falam da Santa das causas impossíveis de onde vem essa questão das causas impossíveis o que é interessante é que segundo a biografia que nós temos de Santa Rita ela viveu aspectos extraordinários na sua vida primeiro parece que tudo o que ela pedia acontecia das coisas mais impossíveis por exemplo seria impossível ela poder ter sido religiosa quando ela casou então ela poderia ter morrido uma mãe de família viúva e assim por diante depois o fato de ela ter conseguido converter um marido que era tido como violento e até mesmo segundo alguns relatos também provavelmente assassino mandou matar pessoas e comprovadamente ela conseguiu a conversão dele depois a questão da preocupação de Santa Rita de não ver os filhos pecarem por vingança e prefere ver a morte dos filhos do que ver os pecarem por vingança e os dois filhos morrem de uma vez só e ela portanto fica viúva entra no convento é rejeitada no primeiro momento devido a fama que ela tinha como família e as irmãs que temiam pela segurança e milagrosamente ela aparece no convento ela dorme e acorda no convento o convento fechado e várias outras coisas que acontecem por exemplo na vida de Santa Rita e ali descritos nas biografias antigas que comprovam que tudo que poderia parecer impossível do ponto de vista humano ela vive e consegue manter na balada consegue manter a sua fé até o ponto por exemplo da própria estigma uma estigma que ela leva por 15 anos na sua vida e de repente ali ela vê uma ferida exalava um odor desagradável e mesmo assim ela perseverou depois daquele odor se transformou em cheiro de rosas e assim por diante então inclusive até hoje se vê não só pelas rosas que tem lá mas do próprio corpo quando fizeram a exomação por exemplo já saiu e descrito isso no documento na descrição da exomação aquele cheiro de rosas então todos esses aspectos da vida de Rita deu a ela a atribuição da igreja segundo a tradição de ser a santa das causas impossíveis muito bem 98802 3444 é o seu telefone você pode ligar aqui para nós o seu porque o telefone aqui é sempre seu que a fundação é sempre sua é sempre nossa você pode fazer a sua pergunta aqui para os nossos entrevistadores estados senhor Edivaldo que histórias bonitas vocês estão em uma paróquia sempre de uma santa que tem muitas histórias então vamos falar agora um pouco da programação a programação aqui temos um folder para que você pode também acompanhar queria te mostrar para você esse folder sempre com a imagem de santa Rita que uma imagem muito sugestiva aqui olha para você exatamente sempre carregando o crucifixo e a rosa não é isso Padre André? isso a rosa o texto para falar da dimensão o cartaz que foi feito por um paroquiano nosso Mateus que nós queremos agradecer pela ideia eu dei para ele só três palavras eu disse Mateus quando você criar o cartaz eu vou te dar só três palavras depois você cuida do resto Santa Rita Nossa Senhora Ana Mariano ele portanto criou esse cartaz que ali fala um pouco então dos 300 anos você vê as duas fachadas tanto da Basílica Santuário de Aparecida como também da nossa paróquia no projeto da revitalização você vê as cores que são justamente as cores oficiais do Santuário de Aparecida o azul marinho e o dourado e foi a forma que nós tivemos então de poder evidenciar também as duas pessoas ou seja Santa Rita e Nossa Senhora Aparecida cujo ano nós estamos celebrando 300 anos da achada da imagem muito bem ainda agora há pouco vocês estavam na Basílica o Padre André estava presidindo uma missa ele veio rapidinho para cá hoje então o dia 12 houve uma missa presidida agora há pouco pelo Padre André de uma missa que foi de abertura essa missa da comunidade foi presidida pelo Paróquio na presença da imagem peregrina e a relíquia primária de Santa Rita é isso Edvaldo o que foi essa missa foi uma abertura foi uma forma que nós achamos também de propagar mais ainda a festividade e também levar mensagem da palavra de Deus através do nosso Paróquio aqui que ele pudesse celebrar essa missa e junto com com os Paróquianos que foram foram bastante Paróquianos nesta celebração para que ele pudesse realmente naquele momento é como se tivesse dado o ponto de partida na nossa festa não que nós já começamos há vários dias mas o dia de hoje na celebração das 18 horas na Basílica foi junto com a mãe já que Padre André acabou de falar sobre a questão do ano mariano então junto na casa da mãe nós pudéssemos realmente colocar as duas pessoas importantes nesse processo desta evangelização dentro da festividade e também vocês vão fazer carreatas não é isso? vai haver uma carreata? exato já aconteceu agora domingo passado sábado sábado passado já aconteceu a carreata é aquele momento que nós tiramos para levar para toda a comunidade de Santa Rita de Cássio da paróquia e nas paróquias também que fazem parte da região a a chamada com quem dizia assim venham participem da festividade Santa Rita de Cássio e como é que foi essa esse essa acolhida da carreata foi interessante porque as carreatas são sempre um sucesso eu tenho percebido as paróquias sempre apostam nas carreatas porque é algo muito interessante eu tenho percebido inclusive eu vinha conversando com o padre André ainda agora no carro falando sobre um devoto diga coisa interessante porque a a imagem vinha peregrina vinha na frente no no andor lá e eu vinha logo no carro atrás certo né com a minha esposa e mais outros paróquianos e de repente entrou entre a imagem e o nosso carro um devoto de bicicleta que eu achei interessantíssimo aquilo inclusive gravei né pedi pra minha esposa gravar porque eu achei interessantíssimo aquilo ele levantava a mão pro céu como se estivesse pedindo algo tão importante pra vida dele né ele várias vezes até mesmo devido a dificuldade da bicicleta ele ia de bicicleta e a bicicleta não tinha freio e ele tinha que frear com os pés e nós achamos aquilo tão interessante mas o envolvimento que teve dos paróquianos das pessoas mesmo das pessoas que por por onde nós passávamos é correspondiam aquele momento que nós estávamos passando que era apresentando aquela como o padre já colocou né que foi um exemplo de fé pra nós então quer dizer muitas pessoas olhavam pra imagem e pediam algo faziam o seu pedido faziam o seu pedido muito bem daqui a pouco a gente vai falar então sobre a questão do santuário que não deu tempo de a gente abordar agora e falar um pouco mais da programação temos muita coisa ainda vai ter já vai haver uma outra missa na basílica transmitida aqui pela Fundação Nazaré todo dia um terço mariano a reza do terço mariano vamos conversar um pouco sobre isso também liturgia das horas e também no dia 28 vai haver a procissão das rosas olha muita coisa vai acontecer ainda na paróquia de Santa Rita de Caça na cidade de Nova 5 se você não conhece convido você a conhecer sempre a muita gente é dia de quinta-feira o dia da santa em geral normalmente o dia assim do que são também as missas específicas de Santa Rita não sai daí TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje falando sobre devoção a Santa Rita de Cássia a santa das causas impossíveis o padre André já explicou aqui para nós porque na vida realizou tantas coisas que pareciam impossíveis foi mãe foi esposa entrou no convento sofreu muito conseguiu tantas coisas na vida uma vida muito mística uma santa que ela também agrega muito tem uma devoção muito grande no Brasil a minha sua embecom o senhor tem alguma notícia dessa devoção porque todo lugar em que Santa Rita tem uma paróquia as pessoas tem uma peregrinação muito grande por Santa Rita tem várias dioceses no Brasil em Minas Gerais por exemplo tem lá um santuário dedicado a Santa Rita e eles conseguiram fazer uma réplica inclusive do corpo de Santa Rita e da urna que a gente encontra na cidade de Cássia eles fizeram a réplica perfeita eu já queria até tentar fazer isso também lá na paróquia faça pois é tentar fazer e eles fizeram a réplica então um fluxo muito grande São Paulo tem um município dedicado a Santa Rita chamada Santa Rita do Passa 4 uma cidade então dedicada com o nome de Santa Rita Santa Rita que realmente essa devoção foi trazida pelos pares agostinianos então os pares agostinianos aqui no Brasil quando vieram trouxeram a devoção dos santos agostinianos Santo Agostinho e Santa Rita de Cássia e interessante até o que aonde ela vai aonde ela é implantada como devoção ali pega porque realmente aonde comunidade paróquia igreja dedicada a Santa Rita você percebe um fluxo muito grande de pessoas até mesmo paróquias que por exemplo como por exemplo São José de Canos uma paróquia dedicada a São José que celebra Santa Rita e é uma festa extraordinária que você lembra muito também e até a vez é mais conhecida que o São José em algum momento ou seja então Santa Rita para onde vai ela realmente isso eu considero ali uma expressão milagrosa de que ela na sua vida ela já ali na devoção ela consegue agregar muita gente muito bem eu queria falar rapidinho logo da programação todos os dias está havendo um terço mariano não é isso? vamos lá Edivaldo todos os dias temos um terço mariano todos os dias a que horas começa esse terço? começa as 18 horas temos um terço então às 18 horas missa solene também lá na paróquia às 19 horas às 19 horas sempre é o padre André que preside ou o senhor está convidando também? nós convidamos então esse ano a gente já está e depois nós iremos falar do santuário então nós já estamos começando a adequar paróquia nesse clima de santuário ou seja nessa estrutura de santuário então desde o ano passado quando a paróquia celebrou 25 anos de fundação há dois anos atrás nós pensamos de dar esse caráter de celebrações a nível de região a nível realmente pastoral que abrangesse um grande fluxo de pessoas e convidar pessoas que foram ligadas à vida de Santa Rita ou à paróquia de Santa Rita sacerdotes e assim por diante esse ano por exemplo nós vamos ter a presença do padre Aguinaldo que celebra 25 anos de padre e ele trabalhou lá na paróquia de Santa Rita no primeiro ano em que ela foi fundada há 25 anos atrás depois nós teremos a presença de dos seminários dois seminários seminários de Redentores Mata do Caminho Neuco Anticomenal e do seminário da Diocese de Bragança porque Santa Rita ao longo desses 25 anos como paróquia ela sempre esteve ligada às vocações nós temos três padres que tem a paróquia de origem da Santa Rita e também nós sempre acolhemos eu fui um seminarista que foi acolhido há 17 anos atrás na paróquia de Santa Rita para fazer o estágio pastoral então Santa Rita sempre teve essa tradição das vocações e sempre queremos dar essa dimensão das vocações na programação depois nós temos esse ano também o convite que nós iremos fazer às várias paróquias das romarias as romarias das crianças que vai acontecer romaria das escolas devido a um pedido de dom aberto por que que vocês já que estão se preparando para ser no santuário já não trabalham o sistema de romarias e pensamos então em fazer essas romarias a romaria da juventude e a grande processão das rosas quando vai ser a romaria da juventude? a romaria da juventude vai ser no dia 27 de maio 27 que é véspera dado o encerramento da festividade e a processão das crianças vai ser no dia 21 de maio que é véspera dia de Santa Rita então a romaria das crianças dia 21 de maio a romaria das escolas dia 25 de maio e a romaria da juventude dia 27 de maio e a grande processão das rosas dia 28 de maio muito bem vamos falar do santuário então? como é? já que o senhor falou já tocou no assunto como é essa história de transformar a paróquia em um santuário? então eu realmente recebi esse grande susto de Dom Alberto no dia da minha posse lá no dia que eu iniciei o trabalho de paroco ali na paróquia na verdade o paroco precedente o padre Zezinho ele já a causa do fluxo de pessoas daquilo que Santa Rita era já tinha mencionado esse desejo de poder fazer da paróquia um santuário isso oficialmente se deu já aonde? se deu já oficialmente com a posse em o que eu oficialmente disse na hora da homilia tenho o desejo de poder transformar a paróquia de Santa Rita no santuário a curiosidade é que a única paróquia que tem o título de santuário aqui na Arquidiocese de Belém é a Basílica de Nazaré então seria dizer que nós iremos ser a segunda paróquia que teria o título canônico jurídico de santuário que é prescrito pelo Código de Direito canônico é um título que se dá a uma paróquia devido a relevância que a paróquia tem no atendimento pastoral no atendimento espiritual levando também em consideração a propagação da devoção do santo ou de alguma outra realidade pastoral específica da própria Arquidiocese como por exemplo no caso da Basílica de Nazaré ela foi dada o título de santuário devido a grande devoção à Nossa Senhora de Nazaré portanto a dimensão mariana no nosso caso ali Dom Alberto pensa de nos dar esse título devido ao acompanhamento espiritual que ali se dá por meio das celebrações por meio das confissões pessoas de diversas paróquias que vem nos procurar para atendimento de confissão para atendimento espiritual para atendimento aos doentes depois a própria espiritualidade e os sacramentos que a paróquia oferece nós temos missa de segunda a segunda na paróquia e para você ter uma ideia por exemplo no final de semana nós temos no sábado duas missas e domingo quatro missas e as quatro missas lotadas então a nossa capacidade por exemplo de pessoas sentadas na paróquia é de 600 pessoas então significa dizer que as quatro missas lotadas dá em torno de quase 2 mil pessoas então é esse o fluxo que nós temos de pessoas cada final de semana e a própria de missa Santa Rita e a gente climatizada a paróquia climatizada é coisa boa né climatizada tem que falar tem que dizer muito bem climatizada depois nós temos a missa Santa Rita toda quinta-feira tanto seis e meia da manhã como novena e a tarde a noite às 18h30 com novena essa missa essa novena da noite às 20h que é transmitida por uma rádio local ali na na Cidade Nova ela é transmitida e todo dia 22 de cada mês nós temos uma missa ao meio dia sempre para recordar todo dia 22 de cada mês para recordar o dia litúrgico de Santa Rita que é 22 de maio e dá muita gente né e dá muita gente então é por causa dessas questões pastorais que é do Alberto então que é dar esse título de santuário aqui a Grace Chaves de Souza ela mora em Óbidos do Pará obrigado Grace por ter escrito para a gente ela gostaria de sugerir que fosse transmitida a novena de Santa Rita de Caça já que vai virar santuário isso acerta aqui com a TV Nazaré faz a transmissão de Santa Rita isso é uma boa ideia a Grace obrigado pela sua a Grace Chaves de Souza ela mora em Óbidos do Pará já pensou a devoção de Santa Rita também no interior padre não é só aqui em Belém não eu graças nós estamos com um projeto de poder aí fazer a transmissão você pode acompanhar por exemplo a transmissão da novena de Santa Rita já pelo site dessa rádio local que é a Mega Cidade Ananindê você pode ir lá colocar no site de busca da internet Mega Cidade FM e toda quinta-feira às 20 horas você tem a transmissão você pode ir pela internet estamos com um projeto de alargar e portanto essa transmissão também da novena de Santa Rita primeiro via rádio depois quem sabe aí via também televisivo é bom lembrar só para complementar é bom lembrar que ano passado já no período da festividade nós tivemos uma comitiva que veio de Capitão Poço visitar os devotos que vieram participar de uma celebração na Santa Rita de Cássia e esse ano nós estamos confirmados exatamente esse ano nós estamos confirmados com o pessoal de Abaitetuba que também está vindo como uma comitiva para participar da festividade de Santa Rita muito bem então no domingo agora dia 21 aqui pela programação vai haver uma missa seis e meia da manhã não é isso? presidida pelo padre Romeu sete e meia aquela concentração com a processão das crianças da comunidade Nossa Senhora Perpétuo Socorro da cidade Nova 5 oito horas uma saída da processão 17h30 é o terço 19h uma missa com o padre Walter Parisi e o padre Paulo Andreoli que sempre é são cinco são cinco missas no domingo e dia de Santa Rita que é o dia 22 de maio nesse dia para que você queira conhecer a paróquia que está assistindo ao nosso programa pela primeira vez sete horas da manhã a missa é presidida pelo padre André está aqui conosco nove horas a missa é presidida pelo padre Romeu doze horas meio dia essas missas de meio dia eu estava brincando com eles em todos os lugares o maior sucesso lotam as igrejas da missa meio dia o nosso dom Irineu querido dom Irineu Romã que sempre nos acompanha um grande abraço dom Irineu ele sempre nos acompanha o nosso bispo auxiliar ele vai presidir a missa de meio dia às 16h a missa é presidida pelo padre Francisco Ferreira o padre Red e às 19h a missa solene presidida pelo nosso arcebispo dom Alberto Taveira Corrêa com benção das rosas e a transmissão ao vivo pela TV Nazaré nós iremos fazer essa transmissão na próxima segunda segunda-feira então segunda-feira que vem dia de Santa Rita vai ser um dia muito importante aqui para os devotos de Santa Rita para a paróquia de Santa Rita de Cássia queria que vocês pudessem então fazer mais algum convite dizer mais alguma coisa antes da gente passar para as nossas considerações finais porque a paróquia eu vejo que cresceu bastante também né padre André e o trabalho ali pastoral impressionado que nos 25 anos como a paróquia que foi fundada já há 25 anos cresceu bastante a que você atribui isso Edivaldo esse crescimento da paróquia assim de uma forma impressionante eu atribuo a evangelização aos padres que passaram pela nossa comunidade eu sou fruto desta comunidade né passei um tempo fora dela lá de São Francisco de Assis mas quando eu engajei totalmente na nossa comunidade na nossa paróquia Santa Rita de Cássia eu sou elemento desses 25 anos não sou velho não mas sou elemento desses 25 anos né mas tudo a gente teve a graça além da devoção de Santa Rita de Cássia nós tivemos a graça também dos celebrantes que tivemos na nossa paróquia né dos parques que passaram na nossa paróquia e que souberam realmente levar a mensagem de evangelização a palavra de Jesus para toda a comunidade e fez com que isso se alastrasse mais adiante um pouco e hoje em dia é uma história que a gente conta né e hoje a nossa paróquia se tornou pequena por isso que é esta necessidade realmente do santuário para que possa realmente atingir esse objetivo melhor desta evangelização Padre André então faça um convite formal né a todos que queiram conhecer essa paróquia então é com muita alegria que a gente celebra e prepara essa festividade em honra a Santa Rita de Cássia como você percebeu na própria descrição da vida de Santa Rita uma santa que realmente nós podemos nos identificar em todos os aspectos de nossa vida na dimensão familiar na dimensão religiosa na dimensão da própria vida cristã nossa paróquia então na Arquidiocese de Belém no município de Ananindema tem essa missão de poder propagar a devoção a Santa Rita de Cássia então venha participar conosco se você não conhece a paróquia então nós temos a paróquia temos o site da paróquia você pode colocar lá no motor de busca www.santaritadecássia.com.br temos um site então tem site da paróquia depois depois você pode também acessar nas páginas nas redes sociais facebook e youtube também temos o canal de Santa Rita você pode acompanhar os vídeos relacionados à nossa paróquia e a localização da nossa paróquia é na cidade Nova 5 WE32 642 e para quem vai de ônibus a cidade Nova 5 que passa aqui no centro de Belém e chega até na frente da paróquia existe ali uma parada de ônibus um ponto do ônibus próprio na frente da paróquia o ônibus cidade Nova 5 então vem participar conosco próxima quinta-feira começa a nossa festividade e você vê a programação intensa sempre voltada para a evangelização também para o momento de comunhão e de fraternidade temos a dimensão social arraial da nossa paróquia com várias atrações então vem participar conosco esqueci até dizer há depois também temos tempo não vamos poder comentar mas depois do dia 18 a 28 há sempre a noitinha uma banda alguém que também canta lá a parte um pouco da dimensão da confraternização diremos assim a noite também sempre há sempre grupos de música que vão animar a festividade é isso queria agradecer mais uma vez a vocês que estiveram aqui conosco no Janelo Aberto desejar sucesso lá na paróquia na festividade de vocês com certeza estaríamos fazendo um programa daqui a pouco para falar do santuário e é interessante curiosidades porque de respeito a atitude de santuário por exemplo que mereceria um programa realmente com certeza e agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje segunda-feira em mais um Janela Aberta depois da transmissão da missa lá de Santa Rita a gente entra logo depois com Janela Aberta até lá um grande abraço para vocês beijão para todos até lá tchau tchau